Alô amigos, estamos aqui em frente à Delegacia da Polícia Civil em Caicó. Agora há pouco, uma guarnição da Polícia Militar, Grupo Tático Operacional, GTO, conseguiu realizar uma apreensão de drogas, quase um quilo de maconha, na companhia, na imposse, perdão, de um adolescente, que é uma garupa de uma moto, de 17 anos, e um mototaxista, que está sendo ouvido nesse momento aqui na Delegacia da Polícia Civil. A apreensão se deu na zona norte da cidade de Caicó, proximidade do bairro Nova Caicó. Os dois, tanto o menor de idade, adolescente, e o piloto da moto, condutor mototaxista, foram detidos e conduzidos aqui para a Delegacia da Polícia Civil. Além desta ocorrência, ontem, a polícia ainda fez a apreensão de dois adolescentes que estavam com posse de simulacro de arma de fogo, armas e brinquedo. A polícia acredita que esses dois menores, nessa primeira ocorrência, utilizavam essas armas de brinquedo, que parecem com características e armas de verdade, para a prática de roubo, para a prática de atos infracionais. Análogo a roubo, assalto, aqui em Caicó. Essa segunda ocorrência, que foi agora há pouco, a apreensão de drogas, quase um quilo de maconha, eu conversei com um adolescente, com menor de idade, que não vamos identificá-lo, por tratar-se de um adolescente de menor de idade, mas ele contou a sua versão, a nossa reportagem. Acompanhe. Essa droga é sua? É. Você comprou mesmo em Caicó, essa droga? Sim. Quanto custou essa droga? Um mil reais. Mil? Você comercializa? Você vende? Sou usuário. Sou usuário de drogas, né? Como é que você foi de aquilo? A polícia militar estava passando no momento? Você estava numa moto? Nós entramos na Nova Caicó, eles deram sinal para nós parar. Nós paramos. Você sempre tem que pular, compra uma droga para consumo? É. E você pegou uma corrida para o motocax? Foi, eu parei lá no caixa e peguei. O motocax sabia dessa questão aí? Não, não, não tinha falado não. Ele só parou, ele fez estar com alguma coisa, moleque. Eu fiz, rapaz, estou, ele está com o que eu disse, rapaz, estou com maconha, eu fumar. Ele disse, isso, danado, vão me levar. Mas você com 17 anos, vale a pena essa questão das drogas? Vale não. É sem futuro? É. Já teve detido alguma vez, apreendido, seduque? Não, graças a Deus não. Primeira vez? Mais está aqui o mesmo? Beleza. Cai Racing Terra. Será da oper thank you. Você não? Obrigado.